Pronto galerinha, o procedimento que eu vou mostrar para vocês aqui faz parte do que a gente chama de controle tecnológico do concreto. Nós vamos tirar o slump test do concreto e o slump test ele vai dar a coesão do concreto, a gente mede através do slump test a trabalhabilidade do concreto. Então a gente vai fazer agora para verificar o abatimento aqui, tá bom? Então acompanha aí o processo junto comigo. Primeiro passo, a gente pega o cone, posiciona ele aqui no meio da forma e em seguida a gente coloca o pé para poder travar aqui o cone. Coloca o funil que é para derramar o concreto aqui dentro e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai preencher esse cone aqui de três vezes. Segundo a norma a gente tem que fazer isso, tá? Primeiro a gente vai preencher um terço que equivale a 10 centímetros, se tiver um treino aqui é legal para nós, para poder fazer um negócio bem realístico, tá? A gente vai fazer, eu vou mostrar para você aqui para explicar melhor o seguinte, a altura desse cone padrão é 30 centímetros. Como ele é 30 centímetros, a norma recomenda que eu encha um terço de cada vez, faço o adensamento. Então como eu tenho um terço de 30 centímetros, vai ser 10 centímetros, eu tenho que encher até aqui, depois adensar e depois encher mais 10 centímetros, adensar que vai ser mais ou menos aqui assim e depois adensar a última camada aqui, certo? Então vou posicionar aqui o cone, o funil e fazer o preenchimento nos 10 centímetros e fazer o adensamento aqui, tá bom? Vamos lá? Pronto, primeira camada com 10 centímetros é o seguinte, a gente agora vai dar 25 golpes aqui dentro do cone, tá? Para poder fazer esse adensamento da primeira camada. Pronto, feito o adensamento da primeira camada, agora a gente vai lançar a segunda camada e dar mais 25 golpes. Nessa próxima camada aqui, existe uma coisa que a gente deve levar em consideração. Eu não posso penetrar para dentro da camada que eu já adensei, ou seja, eu não posso penetrar até aqui embaixo, eu só posso penetrar nessa camada até aqui, então eu não posso enfiar a minha haste até chegar na camada que eu já fiz o adensamento. Então eu tenho que levar com cuidado aqui para não ultrapassar essa camada aqui, tá bom? Pronto, feito o adensamento, a gente vai lá para a última camada. Na última camada você pode até deixar uma sobrinha para não faltar, tá? É o seguinte, aí a gente vai lembrando novamente, lembrando novamente, você não pode atingir a camada que você já adensou, você tem que atingir apenas a camada que você lançou agora. Então a minha haste não pode ultrapassar essa linha aqui, tá vendo? Então eu vou aqui com cuidado. 25 golpes, fechei aqui agora, eu venho aqui, removo a haste, retiro o excesso, retiro o excesso, deixo alinhado aqui, agora chegou a hora da gente retirar o cone e fazer a medição para a gente verificar o abatimento desse concreto. Na hora de remover o cone tem que ter cuidado, tá? Você vai pegar, posicionar, colocar a sua mão aqui, retirar os seus pés do apoio da base e poder remover o cone vagarosamente, tá? Você vai pegar e suspender ele devagarzinho, ó. Viu aqui? Suspendeu ele? Show de bola! Agora você vai pegar aqui, ó, virar o cone de cabeça para baixo, pegar aqui, ó, posicionar a haste aqui e aqui agora fazer a medição, tá? Tá? Aqui na frente, ó, você vai chegar aqui e poder medir, ó, tá dando aqui 10 centímetros embaixo da haste aqui, ó. Você sempre verifica embaixo da haste, ó, tá vendo? De frente aí, ó, 10 centímetros. Então o concreto ele tá 100% de acordo com o que o projetista pediu. Porque no projeto estrutural tava especificado, slump test mais ou menos, é, slump test 10, mais ou menos 8, 2 pra mais ou 2 pra menos, né? 2 pra mais ou 2 pra menos. Então tá fechado 10 centímetros aqui, dando no cone. Então você acabou de acompanhar o procedimento de como fazer o slump test, tá bom? Então é isso aí, galera. Vamos pra próxima fase, que agora é a fase da gente fazer a moldagem dos corpos de prova. Vou moldar pra vocês 3 corpos de prova, que a gente vai romper com 3 dias, com 14 dias, e o último vai romper com 28 dias, pra você ir acompanhando a resistência do concreto, tá bom? Isso que nós estamos fazendo faz parte do controle de qualidade do concreto. Então é isso aí, fica atento a todos os detalhes. Então você acompanhou agora o procedimento, que é fazer o slump test, que faz parte do controle tecnológico do concreto. Nesse vídeo você viu como fazer tudo que eu executei aqui, pessoal, segundo a norma de ensaios, especifica as camadas, a maneira de fazer a medição, tudo de acordo com as normas técnicas. Tá vendo? Mais um conhecimento que nós estamos dividindo com vocês aí, que tem acompanhado as nossas obras, os nossos conteúdos, tá bom? Então desde já eu queria agradecer a você pela sua participação no nosso vídeo, ter conhecido um pouco mais o nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo bacana que a gente está trazendo hoje pra vocês, eu queria pedir pra você deixar um joinha, porque o seu joinha patrocina o nosso projeto, o YouTube entrega o nosso conteúdo pras outras pessoas, e a gente tem como levar informação pra inúmeras pessoas. E você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, e ainda não é inscrito, queria dizer pra você, seja muito bem-vindo, volte quantas vezes for necessário. E quando sentir no coração de se inscrever pra ajudar a gente nesse projeto, vamos ficar muito felizes, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!